Música 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 É assim né Dona Vera? Imagina Música 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 Que foto! Um vídeo desse, gente, diz o YouTube é pra que foto! Hã? Meu Deus! Ó! Olha só! Quer tirar foto? Pode tirar, quer tirar? Mas você vai tirar ou vai ficar escolhendo? Ó! Você pega isso! Tudo estouro! Rápido mais de tudo estouro! Isso parece que o canal maravilhoso! Vinhando como um duvido demais! Eu falo que para que os caras está rindo? Ai! 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 Ah! Ah! Se inscreva no canal.